E aí, falei moleca, dia tudo, beleza? Aqui é o seu Manoel, bisseguem bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a mais nova e melhor versão do Gogos Patch, tá, rapaziada? Simplesmente uma versão sensacional que me surpreendeu muito, tá, cara? Após alguns testes que eu fiz, também vocês estão vendo de fundo algumas cenas desse novo patch, dessa nova versão, que foi muito aguardada, né, cara? Porque demorou pra sair, porque ela contém todos os conteúdos da pós-janela, muitas novas faces, muitas novas narrações, e você vai entender tudo aqui nesse vídeo, tudo que esse patch colocou de novo, tá, cara? Essa nova versão do Gogos Patch, né? Porque pra mim é um patch novo, né, cara? Pra mim é um patch novo, é uma versão nova. Porque mudou muito da versão anterior, realmente é algo bem sensacional, que eu vou explicar pra vocês tudo aqui nesse vídeo. Tô lembrando aí, desde o começo, clica no gostei aqui abaixo, manda esse vídeo pro teu amigo também que tá em busca de um patch, né, cara? Tá querendo jogar o patch com qualidade, tá querendo fazer o Master League realista, tá querendo jogar com os placares reais, com os novos narradores. Manda esse vídeo pra ele que eu tenho certeza que ele vai curtir pra caramba e vai te agradecer, né, cara? Porque realmente é um patch bem bacana, que eu tenho certeza que todos vocês vão curtir pra caramba, tá, rapaziada? E é claro que eu vou explicar algumas coisas pra vocês, como vocês sempre estão acostumados, algumas coisas que temos dentro desse patch, tá, galera? Que realmente são coisas bem legais, e antes só temos que explicar algumas coisas que muitas pessoas não sabem, qual é as plataformas em que esse patch funciona, e agora sim eu também tenho uma novidade pra vocês dos consoles, tá, rapaziada? Que na verdade, esse patch, ele só está disponível para o PC. Mas calma, se você joga nos consoles, eu também disponibilizaria aqui no primeiro comentário fixado um link de um option file que eu trouxe semana passada aqui pro canal, tá, cara? Um option file bem bacana do Playbiz.br, tá, cara? Eu tô disponibilizando pra vocês o link pra vocês estarem garantindo o option file. Ou seja, se você joga pelo PS4, pelo PS5 e quer jogar um jogo atualizado, quer jogar o PS21 atualizado, com as novas transferências, novos uniformes, é todos os times licenciados, baixe o option file porque o vídeo de hoje é dedicado pra galera do PC, né, rapaziada? Infelizmente, só o PC oferece até então esse recurso de estar colocando patch dentro do jogo, né, cara? Patch, é mods, não é só no patch que é isso, é em qualquer jogo, até no próprio FIFA, que tem esse recurso apenas para a galera do PC. E é claro, o option file é um recurso muito legal, muito divertido, que deixa o seu jogo muito mais imersivo, muito mais realista e atualizado. Mas o patch em si, meu amigo, é outra parada, rapaziada, é outra parada. Só de faces em si, temos muitas novas faces. Na real, temos todos os jogadores do Campeonato Brasileiro com faces. É muito difícil, eu particularmente não achei nenhum jogador com faces, já que eu jogo com a Série A, mas quando eu jogo com a Série B, todos os times da Série A e da Série B têm faces, tá, rapaziada? Sendo jogadores, é claro, seus principais e também sendo jogadores da base do time, né, cara? Então, todos os jogadores têm faces reais, isso eu acho sensacional, é claro, fora as tatuagens. E temos cerca de quase 16 mil novas faces, tá, rapaziada? 16 mil novas faces que esse patch coloca, faces licenciadas, tá, rapaziada? Faces licenciadas para o Brasileirão, para a La Liga, para a Primeira Liga, para o... como todos os campeonatos, né, cara? Para o Campeonato Saudita também, né, cara? E só essa versão 4.7 colocou 280 novas faces, rapaziada, 280 novas faces. Só essa versão 4.7 que eu tô trazendo pra vocês. Então, cara, é muita face, né, velho? É muita face. Eu não consegui ainda ver quais são as novas, de fato, porque eu não sabia as que não tinha, mas 280 novas faces realmente é um número bem expressivo. Eu vou disponibilizar aqui pra vocês o link pra vocês estarem garantindo o patch, já vou falar pra vocês os outros conteúdos. Mas aqui eu vou disponibilizar 4 links pra vocês aqui abaixo, tá, rapaziada? É claro, primeiramente tem aquela versão mais completa, aquela versão mais enxuta, né, cara? Com todos os conteúdos que eu estarei disponibilizando aqui no primeiro link fixado, tá, cara? Pra vocês conseguirem pegar o patch, você já tem o patch 21 PC, tranquilo, que é apenas o patch, tem bastante armazenamento pra conseguir baixar todos os estádios, todas as novas faces, todas as novas rações. Lembrando que é necessário cerca de 300 GB, tá, rapaziada? É necessário cerca de 300 GB pra vocês estarem conseguindo baixar o patch completo. 300 GB realmente é bastante coisa, né, cara? Então se você tem 300 GB, cara, pode baixar numa boa. Se você joga o patch 21, roda tranquilo, pode baixar numa boa a versão mais completa que com certeza você vai ter a melhor experiência. Pô, Manoel, eu tenho uns 300 GB, tenho até mais, né, cara? Mas eu não tenho o patch 21 porque infelizmente não tem mais na loja pra ser vendido, né, cara? Aqui na descrição também terá a opção pra você comprar o patch completo com o patch 21, tá, rapaziada? Então você consegue garantir o patch completo e também o patch 21, caso você não tenha o jogo. Realmente é a única maneira, já que não vende mais na Steam nem em nenhuma outra loja, né, cara? Ele já foi retirado do mercado há bastante tempo. Mas se você ainda não tem o patch 21, você pode garantir também através de um dos links. E se você aí, no caso, não tem tanto armazenamento como eu mencionei pra vocês, realmente tem um pouco menos de 300 GB, que realmente requer um armazenamento um pouco maior, você pode baixar a versão reduzida, tá, rapaziada? A versão reduzida do patch, onde vocês terão bastante conteúdo, terão muitas novas faces, terão narradores, terão os placares, porém não terão tudo completinho como vem a versão completa, né, cara? Porque a versão completa, como eu mencionei pra vocês, tem 16 mil novas faces, tem 800 novos estádios, tá, rapaziada? 800 novos estádios licenciados da série A e da série B. Temos quase 20 narradores, né, velho? Porque tivemos novos incluídos nessa versão, que já eu vou mencionar pra vocês quem são eles. Então, se você baixar a versão reduzida, você não terá todos esses narradores, todos esses estádios, mas também a sua experiência vai ser tão completa quanto, tá, cara? Você vai ter os times atualizados, vai ter os novos uniformes, vai ter muitas faces, vai ter muitos narradores também, tá, cara? Apesar de não todos, vai ter os placares, vai ter muitas coisas, tá, rapaziada? Então, realmente é muito bacana, vai ter também muitos estádios, embora não todos os 800, mas é claro, não será necessário tanto armazenamento, porque é claro que pra ter mais armazenamento, pra ter todos esses conteúdos, eu quero muito, é muita memória, né, cara? Então, caso você não tenha, você pega a versão reduzida, que você vai ter a mesma experiência, e também, é claro, ter a versão reduzida junto com o jogo, caso você queira a versão com menos conteúdo, e também com o jogo completo. Eu já testei essa versão reduzida, tá, rapaziada? E é tão legal quanto, tá, cara? Particularmente, se você não se importa em ter todos os estádios, se você não se importa em ter todos os narradores, cara, realmente é uma versão também que você estará muito bem servido, tá, cara? Você também terá uma experiência sensacional com essa versão, é muito bacana, tá, rapaziada? Ela é muito bacana, sem dúvida nenhuma. E como eu falei pra vocês, temos 16 narradores, tendo os narradores brasileiros, como o Isoberto, o Gustavo Villani, Renata Silveira, temos narradores internacionais também, tá, rapaziada? É claro, o Fórum Brasileiro, Jorge Igor, André Henning, todos esses principais vêm no patch, tá, cara? Então você pode ter certeza que a sua narração preferida vai estar lá presente. Na hora de você instalar, você terá a opção de colocar as narrações que você quer, então isso você pode ficar tranquilo, tá, cara? E também tivemos a atualização do narrador do Cláudio Machado, que agora está na SBT, né, rapaziada? E também tivemos a adição de uma nova narração nessa versão 4.7, que é a do Luiz Felipe Freitas, aquele mesmo, da Casa da TV, que narrou a Copa. Então ele não tinha, tá, cara? E com a versão 4.7, ele foi incluído, né, velho? Que é uma narração que eu particularmente gosto pra caramba, tá, rapaziada? Eu gosto pra caramba a narração do Luiz Felipe Freitas, que com certeza eu vou instalar no meu jogo para eu conseguir estar testando ela, tá, cara? E é claro, essa versão demorou um pouco pra sair, porque ele queria, assim, de fato, aproveitar a janela de transferência, queria se encerrar, né, cara? Essa versão particularmente demorou quase um mês pra sair, porque já era, assim, esperado. Esperar a janela de transferência fechada para sair essa nova versão já com todas as atualizações de times, tá, cara? Então tem todas as atualizações das transferências do mercado da bola e também do valor de mercado dos jogadores na Master League, ou seja, já atualizado do transfer market de times do brasileiro na Série A, Série B, e também outros times brasileiros que ficam em outros da América, caso vocês também queiram, times particularmente dos estaduais, tá, cara? Que não tem tanto na Série A quanto na Série B. Então se você quiser começar uma carreira com eles, vocês vão lá, selecionam eles, que muitos também vão ter muitas faces, então é realmente algo bem legal. Ele também oferece no seletor de pets, no seletor de copas, a possibilidade de vocês utilizarem também a Sul-Americana, campeonatos estaduais, tá, rapaziada? Como o Campeonato Paulista, a Copa, o Mundial. Então é muito legal porque essa liga é substituída pela Copa Konami, né, cara? Então sim, esses campeonatos, a sua escolha, tá, cara? Eu particularmente coloquei o Campeonato Paulista, entra no lugar da Copa Konami que ninguém usa, né, rapaziada? Essa é a realidade, né, cara? E nessa versão também tivemos a atualização da Sul-Americana, é, entrar, as placares, bola e placar de publicidade, atualização de uniformes de dois times, tá, cara? Que foram introduzidos, como o Flamengo e o Sampdoria, é claro. Também tivemos a inclusão dos uniformes de outros times também, como o Cruzeiro, o São Paulo, o Palmeiras, o Internacional também, creio eu, né, cara? Que foi anunciado essa semana, vou até dar uma olhada depois. Se já está no patch, né, cara? Porque eu ainda não consegui, não tive tempo pra explorar tudo, mas provavelmente sim, tá, cara? Se tiver você, eu vou botar de fundo aí pra vocês. Também tivemos, é claro, a inclusão da bola do Campeonato Brasileiro Série A, que isso é bem legal, que já está sendo utilizada na Copa do Brasil, inclusive, tá, rapaziada? E na Master League, é, também, se vocês utilizarem, é claro, vocês usam lá o menu, vocês conseguem utilizar todos os dirigentes de todas as equipes, vocês conseguem utilizar mais de 100, 200 técnicos, né, cara? Quase 200 técnicos reais pra vocês estarem selecionando pra começar a sua carreira na Master League. Se vocês colocarem a equipe que você vai começar, você terá todas as roupas do seu técnico, é, da equipe, tá, cara? Você terá, também, todo o CT da equipe, terá toda a sala de imprensa, também, da equipe que você selecionar, como vocês também estão vendo de fundo. Então, é, realmente, bem legal, né, cara? A Master League é bem completa. Esse, o patch, é o único que não trava, tá, cara? Dentro da Master League, então, você pode ficar tranquilo, que você vai jogar a Master League numa boa e não vai travar, não tem chance disso acontecer, tá, cara? Do patch travar na Master League, então, isso é, realmente, algo bem legal. É, claro, fora o Master Lado, também, que você pode começar com diversos jogadores reais, pode tentar colocar, também, a sua face real, né, cara? Só que você tem que entrar em contato com ele, pra fazer a sua face, é, que eu já tenho a minha lá, também, que tá muito bacana, tá muito show de bola, né, rapaziada? E a Master League, o Master Lado, particularmente, pra mim, é uma experiência muito mais legal do que era até então, né, cara? Do que era até então, e muitas melhorias foram feitas, também, tá, cara? Dentro do modo, que deixou o modo bem mais realista, né, cara? Deixou o modo bem mais realista, fora todos esses recursos que eu falei pra vocês, todos os técnicos reais de todas as equipes da Série A, da Série B, da Europa, então, isso, realmente, é bem divertido, né, rapaziada? É claro, fora muitos outros conteúdos, né, que isso vocês já até sabem o que são colocados, como as bolas, que eu mencionei pra vocês, as chuteiras, também, novas, tá, rapaziada? São introduzidas, e... Muitas pessoas podem perguntar, bom, Manoel, e pra eu jogar, pra eu estar rodando esse jogo, qual é a configuração necessária, né, cara? A configuração necessária pra eu estar conseguindo rodar esse patch numa boa. Bom, rapaziada, na verdade, a única coisa que muda do patch para o jogo cru, o jogo sem nada, o jogo como vocês sempre ganham, como compram na loja, é o armazenamento mesmo, né, cara? Porque a configuração, mesmo com as novas faces, com as melhorias gráficas, que são claras, quando você joga o jogo, é a mesma do patch 2021. Então, você dá uma olhada aí nas configurações do patch 2021, se você tem uma máquina que rode ou já rodou o patch 2021 numa boa, cara, pode comprar sem medo aqui, se você não tem mais o jogo também, compra sem medo aí, garante sem medo o jogo junto ao patch, que, com certeza, se o seu PC roda o patch 2021, ele vai rodar junto com esse patch. A única coisa que muda, realmente, é o armazenamento, que a versão completa tem 340 GB, tá, rapaziada? Da versão reduzida, tem 75 GB. Então, é realmente uma diferença bem gritante, né, cara? É realmente por conta do tamanho de conteúdos que temos, da variedade de conteúdos que temos dentro do jogo, que realmente deixa o jogo ainda mais pesado, né, cara? Deixa o jogo ainda mais necessário ter um armazenamento muito maior. E outro ponto também que eu já esqueci de mencionar pra vocês, rapaziada, é que se você comprar, garantir o seu patch aqui pelo link da descrição, você terá acesso a todas as atualizações, as novas versões do patch que saírem daqui pra frente até a versão 5.0, tá, cara? Então, já estamos vendo a 4.7, 3.4.8, 4.9, ainda mais duas versões com novas atualizações, com novos incrementos, né, cara? E se você garantir que pelo link está aqui na descrição, por algum deles, né, da sua preferência, escolhe bem antes de garantir, né, cara? O que mais se adequa à sua vontade, à sua necessidade, né, cara? É você terá acesso a todas as versões que saírem daqui pra frente, ou seja, com as novas atualizações, com os novos recursos. Sempre que sai na versão nova, ele coloca muitas melhorias, tá, cara? Da versão anterior. Então, se você garantir aí, você terá acesso às novas versões, né, cara? Que são bem bacanas, que sairão daqui pra frente, né, rapaziada? Então, isso é bem legal, porque não está mais na janela de transferência, não está mais no mercado de transferência. Eu não sei de quanto e quanto tempo agora vai sair a nova versão, porque quando estava na janela de transferência, estava saindo de 15, 15 dias, né, cara? Pra atualizar os times que eram necessários. Todos os dias tinham transferências das equipes, então 15, 15 dias eram necessários, né, cara? Mas agora eu não sei de quanto e quanto tempo vai sair, mas não importa o que for saindo, você vai ter acesso a elas, tá, rapaziada? Você vai receber todas essas novas versões. Então, isso é bem legal. E é um recurso também que não se oferece também em outros patches, né, cara? Que é algo que eu observo muito. E que eu já testei também em outras versões e outros patches também. Eu pude perceber isso. Mas ainda mais é isso, tá, rapaziada? Eu não vou me estender muito mais. Na verdade, creio que eu já consegui especificar, pelo menos, as principais modificações dessa versão. É claro que um patch coloca muitas modificações, muitas melhorias e fica muito difícil pra gente conseguir destacar todas elas em um vídeo de 15 minutos, de 13 minutos, né, cara? Então, realmente, é só você baixando pra conseguir testar, usufruir todas elas, né, cara? Com certeza. Eu, particularmente, testei algumas horas ontem essa nova versão. Eu não consegui ver todas as novidades, pra vocês terem ideia. Imagina, então, eu conseguir falar todas elas em 15 minutos. Então, realmente, você teria que garantir a versão aí, a versão do patch que mais te agrada. E testar por conta própria, né, cara? Testar por conta própria, mas creio eu que consegui resumir as principais melhorias em relação à versão do patch 2021 que tínhamos até então, né, rapaziada? Então, cara, tá aqui os links na descrição. Eu já expliquei pra vocês o que significa cada um desses links, tá, cara? Então, escolhe bem na hora aí de você comprar para suprir a sua necessidade, né, de poder jogar o patch 2021 atualizado com os melhores conteúdos. E, ainda mais, eu vou ficando por aqui. Assim que sair uma nova versão, é que seja igualmente interessante a essa, eu trago pra vocês também um novo vídeo. Eu pretendo trazer alguns vídeos também testando ela, jogando com vocês. Eu quero saber o que vocês gostariam de ver. Check aqui nos comentários. Eu fico indo por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Garante aí a sua versão do patch no link aqui na descrição. Até a próxima e falou!